Sou teu Deus, teu amigo e tu és salvador, tu és meu irmão, não é mais, eu estou aqui. A paz, a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do programa O Atalaia, aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Josué Baiva, estamos aqui hoje, parte da equipe do evangelista Rubens Gabriel, o programa vai ser muito abençoado nesta tarde, profetizo na tua vida, bênção, vitória, e estamos aqui já com esse casal ilustre aqui, cantora Sofia Cardoso, irmão Luiz Macedo, hoje ao vivo aqui na rádio. É, e hoje você, o Josué, cantor, Josué Baiva, bem-vindo ao programa O Atalaia Portadores da Voz de Deus, do evangelista Rubens Gabriel, o Gabriel hoje está numa cruzada, hoje e amanhã, depois ele vai dar o anúncio aí direitinho, né, e o técnico aqui, o João Santos, que ele é Santos mesmo, Santos dos que vão morar no céu, né, João? É um prazer os irmãos estarem aqui, louvando e bem-vindo no nome do Senhor, e já vamos colocar o evangelista Rubens Gabriel, vai estar orando, ele mandou um áudio quase agora, né, e sauda aí também, irmão Luiz Macedo. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos aqui mais uma vez, né, hoje acompanhado pela parte da equipe, que é o Josué. É, o Josué. Queremos já mandar uma saudação para os que não vieram hoje, né, irmão José? É a Patrícia Varande. A Patrícia Varande, cantora. A minha nora, que é minha assessoria. A nossa nora Karen, que sempre participa, que faz parte da equipe. Também para a missionária Ivanilde, que... Mãe Ivanilde, a senhora não vem, meu irmão. É, mas ela mora em Minas, é, mas ela mora mais longe. E a Juliana, que aí deve estar ligada também. Ah, mas Juliana, não. É, isso, está lá em Pardinho, trabalhando, uma alusão para ela, que Deus continue te abençoando e dominando. Esta tarde vai ser tarde de vitória, né, verdade? Maravilha, é verdade. Então, vamos ver, vamos ver aqui, é, não mudou a oração? Ai, Jesus, é agora, eu estou com o live aqui ligado. Então, vamos, Josué, Josué ora, não, porque no final sou eu que oro. Então, você ora agora, ora lá. Tá, vamos lá. Senhor Deus, Pai querido, Pai Celestial. Glória a Jesus. Senhor Gloriosa. Sim, meu Deus. Glória a Deus. Adore, Pai, adorando o teu nome na beleza e na santidade. Senhor, aqueles ouvintes, ouvintes do programa do Evangelista. Glória a Deus. Glória a Deus. Gabriel, que estão em casa, sintonizados, ligados, esperando uma palavra de revelação. Glória a Deus. Ela é o Senhor, quem usa o teu servo, Rubens Gabriel, é o Senhor. E o Senhor também pode nos usar nesta tarde, Senhor, para levar uma palavra de bênção, de vitória. Glória a Deus. Através da vida da cantora Sofia Cardoso, do irmão Luiz Macedo e da minha vida, Senhor, também do João Santos, que está aqui na técnica. Sim, que é Deus é também, Jesus. Abençoando, Senhor, a cada ouvinte, meu Deus, com essa programação maravilhosa, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, seja na área da saúde, meu Deus, aqueles que estão preocupados, meu Deus, com o dia de amanhã, talvez vivendo em depressão, em tristeza, em angústia, nesta tarde, nós profetizamos a bênção sobre a sua vontade. Glória a Deus. Que você possa ser alcançado e que toda a tristeza seja arrancada do teu coração. Glória a Deus. Pela mão do Senhor Jesus, essa mão ensanguentada, a mão que foi ferida da cruz. Glória a Deus. Oh, aleluia. Mas ela está estendida nesta tarde, porque Ele está vivo. Eu creio. E porque Ele vive, nós possamos, nós podemos crer no amanhã, Jesus, nós possamos tomar posse da vitória nesta tarde, do poder do sangue de Jesus. Meu Deus, visita a cada, meu Deus, a cada ouvinte desta rádio, pai, a cada ouvinte que está, meu Deus, sintonizado e esperando algo. Glória a Deus. Mas eles não esperam algo de nós, esperam algo do céu. Glória a Deus. Meu Deus, o teu trono, meu Deus, está, meu Deus, direcionado para abençoar, meu Deus. Glória a Jesus. Possa ser que o mundo está em crise, mas o céu não está em crise, pai. É verdade, Senhor. E o milagre é quando acabam-se as possibilidades da terra, aí o Senhor começa a agir. Talvez você hoje esteja desesperado, esperando uma palavra que venha do céu, uma resposta, seja na área do emprego, na área da saúde, na área emocional, que o Senhor nesta tarde possa te alcançar com poder e glória, pai. Nós profetizamos a bênção, pai. Meu Deus. E esse louvor que nós iremos tocar já vai ser para o elevo espiritual de todos que estão sintonizados nesta rádio, Senhor. Continua abençoando, abençoa a vida da cantora Sofia Cardoso, meu Deus, que está nesta tarde, o evangelista Rubens Gabriel, que já está se dirigindo até o compromisso que ele tem. Sim. Meu Deus, nós vamos estar anunciando onde ele vai estar. Glória a Deus. E com certeza, o Senhor está no volante, o Senhor está no controle do barco, Senhor. E toda a tempestade vai ser acalmada no poder do teu Senhor. Aleluia. Vai abençoando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos. Nós te louvamos e te adoramos. Tudo ok? Conseguiu achar? Enquanto isso, nós estamos aqui adorando ao Senhor, por essa oportunidade, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O evangelista Gabriel está no compromisso em, como é o nome da cidade? Ele está em Taubaté, se não me engano. Veja aí, enquanto isso, que ele vai achando ali, que tem testemunhos que o evangelista Gabriel mandou, que pessoas mandam para ele, né? E também ele orando, né? A oração. A oração que ele sempre faz no dia, né? No começo do programa, ele que faz a oração. Mas não tem problema, né? Depois no meio, no final, é importante que ele ore. Louvado seja Deus. Glória! Os irmãos do Face! Particular com Deus. Os irmãos do Face, ouvir o som. Obrigada. Olha o técnico. Eu tive um partícula com meu Deus. Vou acender a energia aqui. Fechei a porta do meu quarto. Coloquei o meu rosto no pó. O que é que é assim? Coloquei o meu coração para ele. Vamos lá! Dele eu não tive medo. Contei os meus segredos. Coisas que ninguém podia me vender. Coisas que ninguém podia me ajudar. Mas o meu Deus me ouvir, meu clamor respondeu. O meu Deus me deu forças para me levantar. O meu Deus me deu forças para me levantar. Ele tocou em mim. 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 Para com a Patrícia. Patrícia! Pede para o Rubens Gabriel mandar oração. Pede para o Rubens Gabriel mandar oração. Nunca te deixo em sol Tenho cuidado de ti Vindo como eu te amo Vindo como eu te amo Ele tocou em mim Ele tocou em mim Me abraçou com seu amor Oh glória Ele tocou em mim Ele tocou em mim Me abraçou com seu amor Ele tocou em mim Tocou em mim Tocou em mim Tocou em mim João Santos Tocou em mim Tocou em mim Eu tive um particular Com meu Deus Oh glória Particular com Deus Por isso que muitas pessoas não entendem Eles veem você e acham que Deus não é na sua vida Você não sabe o particular Você não sabe o que acontece em quatro paredes Num quarto falando com Deus E Deus falando com você E Deus te dando a direção Não é assim Josué? Não é assim Manuí? Perfeitamente Perfeitamente E vamos pedir aqui Patrícia se você estiver ligado aí Pede para o missionário evangelista Gabriel Que está lá no interior Para mandar oração Porque eu estou usando o meu celular aqui Para fazer a live E mandar ou para o Macedo Ou para o João Ou para o João Ou para o João Direto Então vamos ver o anúncio aí O anúncio de onde ele vai estar Adorando a Deus Tem testemunho? Então vamos ver o testemunho Que Deus usou o evangelista Rubens Gabriel Para a glória de Deus Não é para indolatrar o homem não né Mas sim o Deus Que usa o homem Esse que é o importante Evangelista Rubens Gabriel Sendo usado por Deus Vamos ouvir o testemunho Que Jesus ainda é o mesmo Ele não mudou Eu fui eternamente louvado A paz do Senhor Jesus Aos irmãos Deus abençoe E através deste vídeo Aqui em Testemunho Algo que aconteceu Em minha mãe Há dois anos e meia atrás Quando Eu fui acometido De um transtorno De ansiedade depressiva Nada mais é Um transtorno de ansiedade Junto com a depressão Foi um momento Bem delicado Difícil Na minha vida Passei por vários médicos Muitos remédios Antidepressivos Ansiolíticos E O desespero Batia porque Não se via Um resultado E foi durante Esse tempo de dor Que eu recebi Uma mensagem Através do Facebook De uma pessoa Que eu não conhecia Nunca tinha visto Na vida Nem conversado Que foi o Rubens Gabriel Mandou uma mensagem Para mim Através do Facebook E o número Do telefone dele Peguei aquele número Retornei Agradeci Pela palavra Pelos versículos Que ele tinha enviado Para mim E ali por telefone O senhor O usara Para falar comigo Inclusive sobre Meu filho Deus Ele até Fala o nome Do meu filho Marcamos De nos conhecermos Pessoalmente Num culto Que ele Iria fazer Lá em Moema Fui lá Conheci E daí pra frente O senhor Usou ele ainda mais Para falar comigo Acabou revelando Meu nome inteiro Até o número Do meu CPF Foi incrível E na oportunidade Disse que no dia 1º de maio Deus me daria um presente E de fato Esse presente Veio Na data Que o vaso Do senhor Falara E foi uma grande bênção Sou muito grato a Deus E disso Também se formou Uma amizade Então Eu não ganhei Só o acesso A um homem de Deus Mas também A um amigo A quem eu Admiro Por quem torço Então Meu querido amigo Rubens Gabriel Que o senhor te abençoe Continue te guardando Abençoando Prosperando O teu ministério Em nome do senhor Jesus Você é uma pessoa Abençoada Um homem De Deus Um homem Simples E uma pessoa Que eu admiro muito Deus te abençoe Um beijo forte No seu coração E um beijo Para cada um de você Que está assistindo Esse testemunho Deus te abençoe Saiba que Deus Tem sempre um caminho De resgate Louva a Deus Que um dos canais Que o senhor usou Para me resgatar Da depressão E da ansiedade Do transtorno de ansiedade Foi a vida do Rubens Gabriel Então Deus abençoe A cada um de vocês Deus te abençoe Irmão Rubens Beijo forte no coração Tchau, tchau Glória a Deus Que testemunho maravilhoso Né Josué Glória a Deus Maravilhoso Depressão Depressão é É uma coisa Terrível É uma enfermidade Que atinge qualquer pessoa Crente, não crente Bonito, feio, gordo Não importa É uma Divida ansiedade Dá aquela angústia Que a pessoa não sabe De onde vem E muitos chegam até O suicídio Mas graças a Deus Que nesse caso Jesus chegou Primeiro Glória a Deus Vamos louvar a Deus Pela vida do evangelista Rubens Gabriel E nós vamos Enquanto isso Vamos ouvir o anúncio Aqui da cantora Patrícia Né? Saudando aqui os irmãos Da rádio E também falando Do novo CD dela Que é Letra e Música Minha Esperança Quer falar alguma coisa? Eu queria falar Das redes sociais Do Gabriel Sim, mas o Josué Josué tem um anúncio Aí já, né? Já tem aí? Glória a Deus Já tem um anúncio aí Mas vamos uma coisa De cada vez Vamos primeiro Da Patrícia Né? Nós soltamos o hino Dela e Esperança Que é Letra e Música Minha Logo vai estar Nessa plataforma Depois o anúncio Das redes sociais Do evangelista Gabriel E em seguida Onde ele vai estar Hoje Gabriel, né? Amém Esse é outro testemunho, né? Eu sou da Patrícia Ô Glória Fale comigo Senhor, povo de Deus Aqui a cantora Patrícia Varande Ô Glória Estou ligadinha na Rádio Adora FM 97.3 Programa o Atalaia Portadores da Voz de Deus Quero mandar um grande abraço A minha amiga Que está aí na rádio Cantora Sofia Cardoso Amém Esperança A presença de Deus Receba a graça e a misericórdia dele Tem dias que acordamos com Josué Prontos pra lutar Prontos pra lutar Os medianitas como Gideão Enfrenta Tem dias que acordamos com Josué Tem dias que acordamos com Josué Tem dias que acordamos com Josué É assim que acontece Mas a minha esperança A minha esperança A minha esperança Está no Senhor A minha esperança A minha esperança A minha esperança Está no Senhor Minha esperança está em Jesus Minha confiança está em Jesus E não importa o que vem acontecer No impossível eu vou crer Minha esperança está em Jesus Minha confiança está em Jesus Minha vitória foi garantida Minha esperança está em Jesus Tem dia, tem dia Que pensamentos maus Vêm em nossa mente Pra abalar a fé E ficarmos descrentes Tem dia, tem dias que adorescem Tem dias que estamos como Daniel Na corda dos mãos Na corda dos mãos E escondidos na caverna Como o profeta é minha Tem dias que adorescem Que acontecem Que acontecem A minha esperança A minha esperança A minha esperança A minha esperança Está no Senhor A minha esperança Está em Jesus Minha confiança Está em Jesus E não importa o que Me acontecer O impossível Eu vou crer Minha esperança Está em Jesus Minha confiança Está em Jesus A minha vitória Foi garantida Mandar a luz A minha diz Que o choro pode durar uma noite Mas ao amanhecer A alegria virá Não perca a esperança Não perca a fé Não perca a confiança Em Jesus Em Jesus Não chegou Nem pelo grupo Nem por ele mesmo Só tem aquele da Barandir Mas ela não se ia pedindo a música Já, né? Então agora Então quando você fala Da minha esperança Está em Jesus Bem-vindo A redes sociais Porque a vitória Foi garantida A luz Porque a vitória Foi garantida Na cruz Porque a vitória Foi garantida Na cruz Na cruz Na cruz Na cruz Vamos lá Na cruz Minha esperança Está em Jesus Glória a Deus Glória a Deus Está aqui quem crê Minha esperança Está em Jesus Patrícia Varande Letra e Música Que Deus nos inspirou Fala aí Josué Onde o evangelista Rubens Gabriel É hoje É hoje que o missionário Evangelista Rubens Gabriel Vai estar A partir das Dezenove e trinta Deste dia sete Do onze Né? Dia abençoado Onde você pode estar ali Fazendo parte Se você mora aí Na região Leve máscara Leve gel Isso mesmo Leve a Bíblia Portim Portim é interior de São Paulo Não é isso? Isso Maravilha Vamos lá Então o endereço é Rua Caçapava Número quarenta e seis Morada dos Marques Oh Morada do? Dos Marques É a Assembleia de Deus? É Aqui não está especificando Se a Assembleia de Deus Presbiteriana renovada Presbiteriana renovada Que benção Glória a Deus É por isso que a gente trabalha em equipe Aleluia Ligado, né? Vamos ver o anúncio das redes sociais Então aproveite E vai lá hoje Se abençoado Se você está mesmo Buscando aí Por um milagre Por uma palavra de Deus Uma benção Aproveite essa oportunidade Vá lá E participe Em nome de Jesus Hoje mesmo Acesse agora mesmo As redes sociais do Evangelista Rubens Gabriel No Instagram Profeta Gabriel No Youtube Evangelista Rubens Gabriel Se inscreva Ative o sininho E deixe o seu like Contatos via WhatsApp Ou telefone Ligue agora mesmo 1198-547-9293 Ou 1197-493-1380 Ligue Compartilhe e seja abençoado Programa O Atalaia Portadores da Voz de Deus Aos sábados das 14h às 15h Na direção do Evangelista Rubens Gabriel Rádio Adória FM 97,3 Glória a Deus Que pensam Maravilhosa Você que ouviu E tem acompanhado aí Os últimos lançamentos Da cantora Sofia Cardoso Esses arranjos Incríveis Abençoado Inspirado pelo Espírito Santo Através da vida Do Já ia falar missionário Mas Deus usou ele Que eu ia gravar esse CD Falou até a quantidade de hinos Porque eu queria 5 E meu marido queria 3 Aí Deus usou ele Falou Não é nem Não é 3 É 5 Já está no coração da minha serva Eita É forte E o maestro Paulinho Andara Tem abençoado a vida De muitos Muitos cantores Muitos cantores No Brasil E até fora do Brasil Ele tem pessoas A gente fala clientes Para ele é clientes Mas nós sabemos que Para o reino São levitas Adoradores Que tem feito Realmente algo Para a obra de Deus A esposa dele é Mamari É que faz A parte de Escolher hinos O cantor não vai nem Trabalhar Eu não componho Então já tem compositor Já tem o arranjista Já tem como fazer o clipe Fazer o EP Fazer tudo Tudo é eles Entre em contato com quem? Aí o número É Mamari Andrade Andrade não Andara Ah é Andara 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 Paulinho Andara Esposa Olha só Mari Andara Ligue agora mesmo É 11 971 73 3119 Vamos repetir Para você Já anota aí É o Whatsapp Se você é um levita Um cantor Um adorador E quer realmente Inclementar sua produção Entre em contato agora mesmo Com a Mari Andrade E ela vai Andara Andara rapaz Eu falei só Para ver Que a irmã Sofia Está ligada Glória Mas amém Entre em contato Você que é cantor E quer gravar Você vai gravar Com o seu dinheiro Mas lá Eu não componho Mas lá tem compositor Já tem tudo para fazer Capa de CD Tudo é com eles Clipe também Se quiser fala com ela Eu estou fazendo um clipe com eles Fala o número 11 11 971 73 3119 Se não entendeu Entra em contato Com a minha assessoria Aí vai ter outra agora O que nós vamos agora Ouvir Conseguiu mandar o anúncio Não chegou Só Jesus na causa Vamos ouvir o outro Fala do livro Cadê o livro Ah hoje eu ganhei o livro É meu Chega aqui desse lado Para os irmãos de verde Glória a Deus Aqui do Face Mas nós queremos anunciar Os irmãos Que o livro A biografia da Sofia Cardoso 50 anos de ministério Convicção do chamado A biografia Ele se encontra No mercado livre Você pode comprar No mercado livre Mas quem mora em São Paulo E na grande São Paulo Pode adquirir na rua Conde de Sazeda Isso Tem algumas lojas Na Conde de Sazeda Que já tem o livro Tá bom E pode comprar Diretamente conosco Também eu mando Pelo correio Sim O nosso número Está O nosso número É 11 É 011 985 911 1038 Tem até um anúncio Da minha nora Karen Tem um anúncio Ela falando das redes sociais Das plataformas Eu mandei aí Pus assim Karen Lima Anúncio É porque é difícil É muita coisa Para o técnico Aqui são um programa Atrás do outro Quando acaba aqui Já entra outra pessoa Então aqui é tudo corrido É rádio oficial mesmo Gente Vocês que estão aí Não é rádio É rádio oficial Fala aí meu querido Fala aí minha querida Karen Lima Atenção povo de Deus Aqui é a Karen Assessora da cantora Sofia Cardoso Queridos Você que quer levar A cantora Sofia Cardoso Na sua igreja No seu ministério Na sua cidade Ou no seu estado Entre em contato Conosco pelo número 011-98591-1038 Eu vou repetir É no 011-98591-1038 Se você também quer ouvir Os louvores da cantora Sofia Cardoso Acesse a plataforma digital Plataforma digital Diz Spotify iTunes Acesse lá E você vai ouvir Os melhores louvores Da cantora Sofia Cardoso Ah Também se inscreva no Youtube Digita assim Cantora Sofia Cardoso Oficial Você digita lá no Youtube Cantora Sofia Cardoso Oficial E você vai acessar Os vídeos mais recentes Dos lugares Onde a cantora tem passado Tem ministrado Os louvores Da sua autoria Suas composições Ah gente Também tem o livro Convicção do chamado Convicção do chamado Também é o seu novo CD Você encontra no Mercado Livre Acesse lá Mercado Livre Você vai conseguir Adquirir o livro Que vai junto também o CD Ah pessoal Não se esqueça de entrar Nas plataformas Lá do Instagram E Facebook Nos siga nas redes sociais Deus abençoe vocês Deus abençoe Karen Deus abençoe Adorando ao Senhor Esse programa abençoado Aqui né Irmão Luiz Macedo Josué Perfeitamente Aleluia Glória ao Senhor Aqui quem crê Glória Então nesse programa maravilhoso Que nós estamos aqui Agora são 14 horas e 31 minutinhos Você que está sintonizado na Adore Participando dessa programação Daqui a pouquinho vai ter o momento da palavra Com nosso irmão Luiz Macedo E vai ter a oração final também Vai sintonizando aí Se ligando no Trono da Graça Que com certeza Deus tem uma bênção especial Para você nesta tarde Amém Eu vou pedir licença Para os irmãos aqui do Facebook Eu vou ter que desligar E vou ver se tem alguma mensagem Aqui que eu preciso De repente está aqui no meu E eu não vi Tá bom? Aí depois a gente entra de novo Para entrar na oração Este hino aqui é Pai Fala Comigo Eu e minha nora cantando Uma nova versão Gravamos com Paulinha Andara